Neste momento chegando aqui no hospital regional, a vítima que segundo informações a PC acabou rodando e a parte traseira da PC acabou batendo nessa vítima e acabou caindo de cima de um barranco e as informações parece que sofreu fratura em duas pernas. A gente vai acompanhar o trabalho da equipe do SAMU neste momento chegando aqui no hospital regional, é acidente de trabalho, a gente vai acompanhar para poder levar mais informações para você sobre esse acidente. Neste momento o condutor Washington junto com o técnico de enfermagem Luciano está chegando aqui, as informações que a vítima acabou suspeita de ter fraturado as duas pernas, é um trabalhador, a gente vai acompanhar aqui as informações, não vamos mostrar o rosto da vítima, está chegando este momento aqui no hospital, o rapaz vai dar a entrada, estaria trabalhando e a gente vai acompanhar a entrada aqui no pronto-socorro, esse rapaz parece suspeita de ter fraturado as duas pernas, é acidente de trabalho, está ali também a primeira gente acompanhando todo o trabalho da equipe do SAMU, neste momento chega aqui no hospital regional e a gente vai acompanhar o atendimento, tem a entrada aqui no hospital regional e já já entrevista com a equipe do SAMU, para nós ter mais informações se o estado do rapaz é grave. Vamos falar com o condutor Washington, que vai nos trazer informações, um trabalhador acabou sofrendo um acidente de trabalho, Washington, ao chegar no local, como é que estava o estado dessa vítima? Essa pessoa fizeram primeiramente a solicitação no 192, para atender uma vítima de queda de altura, e é uma altura bem considerada, próximo aos 4 metros aí, e essa pessoa, chegávamos lá, ainda bem que ela estava responsiva, estava verbalizando e sentindo fortes dores aí nas duas pernas, sendo que uma delas foi detectada uma fratura na tíbia, aí fazendo os atendimentos de emergência, colocamos dentro da viatura, e terminando dentro da viatura o próprio atendimento. Diga uma coisa, no caso ali, uma ou as duas pernas há suspeita de fratura? Não, uma perna está realmente fraturada na parte da tíbia, a outra ele vinha sentindo muitas dores, mas, de acordo com nossos exames, nós não detectamos nenhuma fratura, mas resolvemos imobilizar também a outra perna, através de imagens mais avançadas aí, como o raio-x, né, aí que vai detectar se tem fratura ou não na outra perna. E aí